Como o estresse afeta a sua saúde intestinal e como se livrar disso? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Você já deve ter ouvido falar que o intestino é o segundo cérebro. Eu sempre brinco, pra mim, ele é o primeiro cérebro, porque ele tem muita relação. Então, nesse vídeo, eu vou explicar um pouco pra vocês as vias de comunicação entre o intestino e o cérebro, por que o estresse afeta o intestino, a nossa microbiota intestinal, e como que a gente faz o manejo do estresse e do intestino. Então, fica aqui comigo nesse vídeo. Eu sempre começo com a frase falando que o intestino não é Las Vegas. Tudo que acontece no intestino não fica só no intestino. Isso por quê? Porque a gente tem trilhões de bactérias no nosso intestino, que é a nossa microbiota intestinal. Não só bactérias, mas como pungos, protozoários, vírus, que eles todos fazem parte desse conjunto de micro-organismos que compõem a nossa microbiota intestinal. E existem várias rotas de comunicação entre o intestino e o cérebro. Algumas principais. Então, a gente pode se comunicar, a microbiota pode se comunicar com o cérebro via nervo vago e sistema nervoso entérico, que é o próprio sistema nervoso ali do intestino, que ele se comunica com o sistema nervoso central. E o nervo vago, ele é uma ligação entre o cérebro e o intestino direta. E esse nervo vago, ele tem alguns receptores que pode se conectar com o produto de bactérias, com parede celular de bactérias, com várias coisas que estão lá no seu intestino. Então, a gente já sabe que as bactérias, elas podem produzir neurotransmissores, que são substâncias que vão atuar ali no nosso cérebro, modulando o nosso humor, a nossa parte de cognição, enfim, vai dar o equilíbrio total ali do nosso cérebro, inclusive nosso comportamento. A gente tem a produção de serotonina, de GABA, de dopamina. Então, a gente sabe que serotonina é aquele neurotransmissor que deixa a gente mais contemplativo, mais feliz. O GABA, ele é de relaxamento. Então, tem bactérias que produzem GABA e podem ajudar num relaxamento. Também tem bactérias que produzem dopamina, noradrenalina, que podem deixar nossa mente, inclusive, mais ativa. Então, se eu tiver excesso dessas bactérias, principalmente com essa produção à noite, você vai ficar mais ansioso, com mais insônia, e daí a gente vai acabar desregulando esse eixo intestino-cérebro. Então, esse nervo vago, ele tá de olho em tudo que essas bactérias estão fazendo ali no seu intestino, e isso vai levar mensagens ali pro nosso cérebro. Do mesmo jeito que o nosso cérebro, se tiver mais agitado, com mais ansiedade, mais pensamentos ali ansiosos, também pode impactar na nossa microbiota intestinal, fazendo uma mudança ali, tanto de diminuição de produção de enzimas digestivas, alteração de todo o peristaltismo e motilidade gastrointestinal, e daí isso vai afetar a maneira com que você digere os alimentos e isso pode impactar ali no seu intestino. Eu já vou falar mais sobre isso também. Mas essa é a primeira via que a gente tem de comunicação. Outra via de comunicação que a gente tem do intestino com o cérebro é via nosso sistema imunológico. Então, a partir de produção de células ali, de citocinas, que podem ser pró-inflamatórias ou anti-inflamatórias, de células do nosso sistema imunológico, eles também vão sinalizar ao nosso cérebro o que que tá acontecendo ali no intestino. Então, a gente tem várias bactérias ali no intestino e o nosso sistema imune tá o tempo todo atento pra ver se tem alguma bactéria mais infecciosa, patogênica e como que tá esse equilíbrio. Qualquer perigo que ela perceba lá, ou seja, se o seu intestino está em desbiose, está em desequilíbrio, aquelas células do sistema imune vão sinalizar ali pro cérebro acionando alguns mecanismos de defesa. E um dos mecanismos de defesa pode ser, inclusive, a liberação daquele hormônio do cortisol, que ele é um hormônio de estresse, né, que a gente libera quando tá num estresse. Só que o estresse não necessariamente ele é ruim, o estresse ele é protetivo e a liberação de cortisol vai nos proteger, ele vai nos preparar, inclusive, pra gente ter alguma ação a partir do estresse. Por exemplo, antigamente, quando a gente via um leão ali na nossa frente, a liberação de cortisol servia justamente pra gente sair correndo e se proteger ali daquela ameaça. O problema acontece quando esse estresse ele fica crônico, ou seja, ele não é agudo ali por uma ameaça, ele todo dia acontece. E se você tá vivendo algum estresse crônico, todo dia um pouquinho de estresse, todo dia você fica estressado, isso pode, não precisa ser nenhuma tragédia no seu dia, mas seja ali uma mensagem de um WhatsApp que já te estressou, então você já libera esses hormônios, o intestino se comunica com o cérebro, o cérebro com o intestino e daí já vira toda essa bagunça. Ou até mesmo o seu próprio intestino em desequilíbrio vai mandar essa mensagem de estresse pro seu cérebro. E daí o que que isso vai acontecer? Você, se ele tá crônico, você não tem mais uma resposta adaptativa de recuperação, porque o ideal é quando você estressa, você volta pra uma homeostase, pra um basal ali. Você estressa de novo, você volta. Por exemplo, quando você faz uma atividade física, você vai lá, estressa seu músculo, ele fica dolorido, mas daí você faz um anabolismo. Então, esse é um tipo de estresse bom. O problema é se você estressa tanto que não dá tempo de recuperar pra fazer esse anabolismo e daí você vai pra fadiga. Então, isso pode acontecer com a gente e a gente tem vivido muito esse tipo de estresse crônico no nosso dia a dia. E daí isso vai virar uma bagunça, inclusive do eixo intestino-cérebro. Então, você vai, ao tempo todo, acionar esse mecanismo de estresse e isso vai impactar em diminuição da liberação de enzimas digestivas, diminuição da sua capacidade de absorção de nutrientes. E daí você vai começar a ter sinais e sintomas ali de desbiose, de gases, de extensão abdominal, alteração no padrão da sua evacuação. E tudo isso também, além desses sintomas serem chatos, também vai fazer um mecanismo mais pró-inflamatório, que é uma inflamaçãozinha ali de baixo grau, que pode ser um gatilho pra uma doença autoimune, que pode ser gatilho pra uma fibromialgia. Pra qualquer ambiente inflamatório, a gente pode criar um ambiente propício pra doenças, tá? Então, isso é um dos mecanismos que acontece ali do nosso eixo intestino-cérebro desregular. Então, eu falei já de duas vias que a gente consegue conectar o intestino com o cérebro. É via sistema nervoso entérico, que é o sistema nervoso do intestino e também o nervo vago, que é aquela ligação direta. E falei via sistema imunológico, que é a partir de células do sistema imune, a gente consegue sinalizar também o nosso cérebro. Aí, a terceira via é o sistema endócrino. Então, via hormônios, a gente consegue sinalizar também o que tá acontecendo lá no intestino pro cérebro. Por exemplo, a gente tem uma grande produção de hormônios PYY, GLP-1, que são hormônios que promovem a saciedade, até mesmo a perda de peso, que podem ser produzidos lá no nosso intestino. Então, esses hormônios acabam sinalizando ali pro nosso cérebro que a gente tá saciado ou então até uma melhora da resposta da insulina e você conseguindo fazer uma perda de peso melhor, controle da sua glicemia. E também tem o sistema endócrino, ele tá sempre presente. Por exemplo, eu dei o exemplo do cortisol, né? Então, já é o sistema endócrino participando ali junto com os outros sistemas. Eles acontecem meio que todos ao mesmo tempo, então por isso que é difícil separar. Eu só tô trazendo separado pra vocês conseguirem entender melhor quais são essas rotas de comunicação do intestino com o cérebro. Mas, por exemplo, o sistema imune ativado, ele já aciona igual eu dei o exemplo do cortisol, que é um hormônio que a gente sinaliza em situações mais de estresse. Então, dependendo de como tá a sua microbiota, isso pode impactar, inclusive, na sua saciedade. Você pode ter mais fome ou menos fome, dependendo do equilíbrio que tá a sua microbiota intestinal. Então, obviamente, microbiota que tá mais desequilibrada, que tá mais inflamatória, você vai sinalizar mais fome. E microbiota que tá mais em equilíbrio vai produzir substâncias, como esses hormônios que eu citei, entre outras, que vão sinalizar mais saciedade. E daí, a quarta via, ela é via sistema circulatório. Então, a gente consegue absorver ali na nossa corrente sanguínea, compostos que a nossa microbiota produz. Como, por exemplo, os ácidos grátis de cadeia curta, que tem o butirato, o propionato, o acetato. A gente consegue absorver esses metabólitos e isso pode passar, inclusive, a nossa barreira hematocefálica, que é a nossa barreira lá no cérebro. Do mesmo jeito que a gente tem uma barreira intestinal bem íntegra, a gente tem ainda mais rigorosa a barreira lá do cérebro, que ela vai selecionar o que pode passar ali pro cérebro ou não. E essa barreira hematocefálica, ela libera alguns produtos, como, por exemplo, o butirato, que é um dos ácidos grátis de cadeia curta, que pode passar ali e fazer sinalizações anti-inflamatórias. Mas, uma coisa interessante também da gente falar, é que se você tem um intestino mais permeável, uma maior permeabilidade intestinal, é muito provável que você tenha essa barreira do cérebro mais permeável. Já tem até alguns estudos que disputem isso, o leaky gut, leaky brain, ou seja, o intestino permeável é um cérebro mais permeável também. E quais seriam as consequências de ter esse cérebro mais permeável, né? Quando a gente fala assim, você aumenta inflamação ali no cérebro. Então, é uma inflamação baixa, de baixo grau, mas que isso pode fazer morte de neurotransmissores, de neurônios, de dificuldade de sinalização, aumento de algumas células de defesa ali no cérebro, que são as micróglias, e isso atrapalhar tanto o equilíbrio dos seus neurotransmissores, quanto propiciar até um ambiente pra uma doença neurodegenerativa, por exemplo. Então, por conta de um intestino bagunçado, que você aumenta aquela produção de compostos inflamatórios, isso vai impactar ali no seu cérebro, trazendo mais riscos pra doenças neurodegenerativas, como Parkinson, Alzheimer, ou até mesmo ansiedade, insônia, depressão, e essas outras questões neuropsiquiátricas também, que vão afetar o seu cérebro. Do Alzheimer, a gente já tem algumas pesquisas que bactérias lá no intestino, elas ajudam na formação de proteínas beta-amiloides, que são acumuladas ali no seu cérebro, e é um dos princípios ali da causa do Alzheimer. Então, por isso que tratar o intestino, a gente vai estar, ao mesmo tempo, tratando o cérebro. Eles sempre estão em comunicação. Então, só pra recapitular, a gente tem tanto o cérebro impactando no intestino, quanto o intestino impactando no cérebro. Então, é uma via de mão dupla. Por isso que, se você quer tratar uma síndrome do intestino irritável, que hoje em dia, a gente já sabe que é um distúrbio entre o intestino e o cérebro, se você tem uma condição dessa, e você trata ali com prebiótico, enzimas digestivas, enfim, todas as estratégias, dieta low-food map, tudo que você tem pra fazer em relação à melhora do seu intestino pra síndrome do intestino irritável. Se você não modula a sua parte de estresse, você vai continuar tendo gatilho pro intestino irritável, porque não adianta você também melhorar toda a microbiota, mas ficar ainda, ser muito ansioso, e não usar estratégias pra equilibrar esse estresse. Eu falo muito isso no protocolo de reprogramação intestinal, e também oriento muitos os profissionais que fazem meu curso do Mastermind a olhar pra essa parte também do eixo intestino-cérebro, dessa modulação de estresse. E como que a gente consegue, né? A gente sabe que a gente vive uma vida agitada, mais estressada hoje em dia, como que a gente consegue modular esse estresse pra também não impactar ali na nossa microbiota intestinal? Bom, primeira coisa, é muito importante que você procure uma terapia, um acompanhamento psicológico. Eu oriento isso pra todos os pacientes que queiram tratar o intestino, isso é muito importante. E a gente tem outras práticas que podem ajudar, como, por exemplo, uma prática de yoga, uma meditação, ou pranayama, que são práticas técnicas de respiração, que a gente consegue também trazer o paciente mais pro momento presente, não ficar ali tão ansioso. Outra coisa é a gente equilibrar a parte bioquímica de neurotransmissores. Então, é legal a gente avaliar como profissional, se você tem uma tendência a mais ansiedade, a produzir muita dopamina, a gente tem plantas adaptógenas que ajudam a regular um pouco esses níveis de dopamina, do mesmo jeito que se você tem falta ali de dopamina, falta de motivação, a gente também tem plantas que conseguem subir um pouco esses níveis. Essas condutas acabam sendo individuais, porque cada um vai ter um perfil, mas é importante que a gente pense em utilizar esses recursos, né? A gente tem, por exemplo, a ashwagandha, que é uma planta, o ginseng siberiano, que ele vai ajudar ali na melhora dos níveis de cortisol do sangue, né? Não deixar ele ficar tão elevado e tem um efeito um pouco mais pra relaxante. Ao mesmo tempo, a gente tem a rodiola rosa, que é um outro adaptógeno que a gente consegue utilizar pra quem tem um pouco de falta de motivação, uma falta de dopamina, ela dá uma ativada ali, ajudando também a trazer essa pessoa pro equilíbrio. Então, a gente pode usar essas estratégias dos fitoterápicos pra modulação do estresse. Então, junto com terapia, com a meditação, com pranayamas e com a regulação do intestino. E como que eu vou regular meu intestino? Lembrando que todas as estratégias que a gente faz pra digestão, pra melhora da barreira intestinal e pra equilíbrio dessa microbiota intestinal são fundamentais pra que você também diminua seu padrão de ansiedade, até mesmo de cognição, porque a nossa microbiota, ela interfere, inclusive, na nossa capacidade de aprendizagem. Eu queria trazer um conceito pra vocês dos psicobióticos. Não sei se você já ouviu falar sobre psicobióticos. Na verdade, eles são probióticos. Até algumas bactérias que vocês já conhecem, mesmo como lactobacillus, bifidobactérias, mas com cepas específicas, ou seja, em vez de ser uma bifidobactéria longo, é bifidobactéria longo 14-17. É uma das que é bem estudada com essa função psicobiótica. E qual que é a função de um psicobiótico? Eles vão ter efeitos, são bactérias probióticas que vão ter algum efeito na sua saúde mental como um todo. Pode ser melhorando a ansiedade, melhorando depressão. Lógico que a gente não vai tratar uma depressão só com um psicobiótico, mas a gente pode agregar na vida de um paciente. Ou até mesmo se ele não tem uma depressão, mas tem alguns estágios de melancolia, a gente pode adicionar, melhorar estresse, ou até mesmo melhora ali, trabalhe junto com diminuindo a inflamação para uma doença neurodegenerativa. Então são bactérias que têm que ter como resultado alguma melhora em quadros ali na sua saúde mental. E a gente já tem algumas estudadas para isso, como eu dei o exemplo dessa bifidolongo 14-17, que ela faz a produção de serotonina no nosso intestino. Então o nosso intestino, ele tem 90% da produção de serotonina do nosso organismo, está lá no intestino. É muito produzido pelas bactérias e também a gente tem secreção de serotonina para a motilidade, não só para essa questão de neurotransmissores, mas a serotonina é fundamental para a motilidade intestinal. Nem toda essa serotonina que é produzida no intestino ou também pelas bactérias, a gente passa aquela barreira criteriosa do cérebro, a barreira hematocefálica. Nem toda serotonina vai passar, senão a gente teria até uma síndrome serotoninérgica. Mas alguma coisa a gente consegue conectar sim, via aquele nervo vago, que ele tem receptores para serotonina. Então se tiver bactérias que estão produzindo essa serotonina, esse nervo vago consegue ter receptores e isso passar direto. Da mesma maneira, a gente pode ter psicobióticos que produzem GABA, que é aquele neurotransmissor mais do relaxamento, que a gente precisa em momentos de relaxamento, por exemplo, à noite. Então a gente já tem vários estudos, tem, por exemplo, lactobacillus reuteri, produzem oxitocina. Então deixa as pessoas mais empáticas, mais amorosas, também é uma coisa que a gente está precisando. Então cada psicobiótico vai ter o seu efeito. É muito importante que na hora que vocês vão buscar uma bactéria, um probiótico com esse tipo de efeito, é que acompanhem os estudos e vejam qual cepa foi estudada que tem essa bactéria que produz esses neurotransmissores para ajudar seu paciente. E normalmente tem um efeito bem legal para insônia, para melhora de ansiedade, para melhora de memória e aprendizagem. Então a gente pode utilizar esses produtos nos pacientes para regular o eixo intestino no cérebro, que é bem interessante. Também não esqueçam de incluir alimentos prebióticos, que são tanto as fibras prebióticas, que a gente vai encontrar num farelo de aveia, numa fibra da banana verde, em alguns legumes, verduras, também em polifenóis, tipo cacau, alguns chás, chá verde, chá preto, eles são ricos em polifenóis e também vão ajudar na regulação do seu eixo intestino cérebro. Então, essa comunicação do eixo intestino cérebro, ela é muito complexa, mas ela é muito importante, muito presente na nossa vida. Me conta aqui se você já teve algum momento de ansiedade e que isso afetou o funcionamento do seu intestino, que é muito comum que isso aconteça, principalmente naqueles pacientes que têm síndrome do intestino irritável. Então não esqueçam que para tratar um intestino, para ter um intestino saudável, é preciso também modular o seu estresse e para ter um cérebro saudável, é preciso começar pelo intestino. E aquela frase que eu sempre falo, que o intestino não é Las Vegas. Tudo que acontece no intestino, não fica só no intestino. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.